salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui na cidade rp do paulinho louco acabamos de entrar aqui na cidade pelo visto já está com a temática de halloween se liga tá com tempo de halloween mesmo é louca chueira opa cai não caiu aqui valeu quando você for fazer de novo eu te mando mais 100 é nóis toda vez que você entrar para fazer stream eu vou fazer vou te mandar 100 para te ajudar você é louca chueira aí sim hein ué vou te ajudar cara relaxa é nóis valeu eu assisto todos os seus vídeos valeu mesmo todos estamos juntos depois depois de lá por aí pode crer tá tchau beijinho tchau e aí ele é só na skin masculina feminina hoje fica com esse veck que eu vejo eu pego aqui um uma ferrari moscano trancado eu tenho tem lockpick olha tomar energética aqui pegar meu carro que tá ali faz minha vida tá lascada em hospital ali né no hospital ali rapidão pegar um tratamento aqui de cria assim tá idêntico essa barbinha o cabelinho assim igualzinho dele os doutor chegar no hospital aqui pegar um tratamento de cria né opa tá tendo tratamento aí sempre opa o que aconteceu foi furtar um carro ali não deu certo não é muito machucado rapaz mais ou menos tropecei e bateu o dedão na pedra eu acho que a idade meu amigo tem que ir devagar com essas coisas deve ser mas tá andando meio ruim mesmo hein mas é rapaz tá feio tá com dor outra parte do corpo junto não são dedão atrás as torporose vai deixou até o dedo de fora aí da máquina você viu rapaz então não quer um também um remedinho para dor de cabeça uma coisa não sabe de poder não eu vou é você é lógico alguma medicação uma coisa negativo 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 uma pomadinha aqui no seu dedão tá bom licença agradecido ó prontinho e eu vou te dar uma medicação aqui você tomar dia a pra você melhorar tá bom ok agradecido cuidado aí eu ficar roubando saímos do hospital daquele rolê na cidade né rouba quase bati tô na procura de um carro buscando será que acha será que acha que o carro não vale nada que eu tenho nessa vida meu carrinho não vale nada essa carro não é meu filho fiada puta roubou meu carro rapaz carro não vale nada sorte que eu não tenho uma arma aqui mano ou merda em vale nada o carro os cara quer tentar desmanchar mano aí é palhaçada em palhaçada roubar o meu carrinho roubar o meu carrinho polícia ali na frente ó eita ai cara é isso aí é isso aí é só polícia acabaram de roubar eu aqui ó na frente do posto aqui ó oi roubar o motorqueiro acabou de roubar eu na frente do posto que eu roubou meu carro qual modelo seu carro e modelo é um branco é uma robozona beleza escorreram para o próximo aqui nessa avenida beleza vamos lá valeu 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 não tem nada como que eu vou saber se meu carro foi achado seu pai de que tx como eu vou saber se meu carro foi achado cinco horas você já quer ir lá fazer do teu rastreador aí tá dando lá vamos lá então eu consigo ver rastreador consegue no mapa tá dando aqui atrás senhor numa rua aqui em cima aqui para cima beleza deixa eu marcar deixa eu marcar ou tem algum tá dando justamente alícia beleza eu vou lá viu posso acompanhar de dentro do carro e não dá tá velho não posso dar carona cara mas mas eu vou mas eu vou atrás agora viu positivo não dá eu vou atrás também quero ver meu carro quero ver meu automóvel tá maluco você acha que eu não vou atrás para sacanagem roubar meu carrinho vou atrás nem que seja correndo levaram para o desmanche os caras de moto ali cara me viram e os caras que me roubaram aí ó cadê o polícia tá do outro lado o cara não tem uma arma nenhuma faca nada os cara passaram por aqui eu nem vi o polícia vazou cara machado meu carrinho velho palhaçada em deixa eu ver se tá gostando ali ainda tá gostando lá dentro que merda em agora eu tô de a pé policial só passou por aqui de quem entra lá dentro nem entrou rapaz mancada em chefe que tá tudo engraçado e a bike pelo menos a bike da de andar embora agora eu tô de a pé aí os caras roubaram meu carro não tem vergonha agora eu tô de bike vou lá no desmanche perguntar se meu carro tá lá dentro mas tá eu sei que tá o pontinho vermelho aqui ó aqui no mapa esse pontinho vermelho meu carro tá lá dentro boa tarde boa tarde boa tarde ó meu filho é que eu tenho um carrinho branco aí me roubaram eu fui ver no gps do carrinho tá dando na redondeza vocês viram alguém passando com o carrinho branco aqui por aqui na rua é o único carrinho que eu tenho para levar os netos para a escola leva de bicicleta senhora é que meu carrinho branco dois meninos mais novo assim roubou meu carrinho aí essa juventude é um problema é um carro branco é um carrinho branco de banco azul que eu acabei muito botar aquele banco azul no carro o doutor se eu ver na rua pega ele para você é dois mocinhos mais novos assim que roubou se eu ver na rua eu trago ele para você e deixa aqui com os meninos tá bom tá bom onde é que ele tava meu carrinho é meu carrinho eles pegaram ali no posto aqui embaixo dos meninos armado roubou eu aí eu fui ver localização tá dando a redondeza assim sabe aí só tô perguntando se alguém sabe moral mano na moral virou alguma coisa viram nada não né não gratido meu carro tá lá dentro os cara não falou rapaz tá lá dentro cara não devolveu olha vai ver se eu não vou atrás do meu carrinho velho vai ver se eu não vou atrás do meu carrinho velho tem helicóptero aqui em cima vai lá meu carro lá olha meu carro ali homem cadê esse helicóptero da polícia olha o carro tá polícia eu vou ver chama a polícia me chama a polícia será que polícia vem rapaziada vem aqui na delegacia você acha um polícia para ajudar tem três ações hoje rapaziada quatro verdade boa tarde boa tarde boa tarde eu gostaria de falar com polícia pode falar é que eu tava perto de um posto ali é bacia no meu carrinho e dois criminosos mais novo que eu me roubou aí eu fui ver o gps do meu automóvel tá dando dentro do estabelecimento de uma casa não sei um trem gradeado aí eu rodei pela por trás em cima do estacionamento e vi meu carro lá dentro aí agora eu não sei se eles estão armados sei que que tá acontecendo se eu consegue ver que você está comigo por favor tá então se acontece o seguinte ali essa informação agora para ir combater o roubo que teve na joalheria ah é isso isso teve um assalto na joalheria está ali fazendo formação para ir lá combater os os criminosos aí essa parte do seu veículo eu vou chamar alguém que tá em patrulha vai vir aqui falar com o senhor viu e vai lá verificar eu vou junto com ele que eu quero ficar sozinho não fechou fechou pode sim eu vou chamar aqui ok esperar ele chamar alguém tá ouvindo eu eu então o pessoal tá tudo no quer que agora um quer que é que um um policial nosso foi abatido lá no norte tá tudo precisando apoio mas eu vou acabar de vir aqui tá eu chamei ok rapaziada tô um tempão esperando aqui ó o policial vai ter ação agora então o policial vai ter ação agora provavelmente não vai conseguir me ajudar sei lá vou pular aquele burlite para pegar o carro negócio todo de pé né cara os caras indo passando os caras indo passando vazar vamos ver se meu carro tá lá ainda aí já chegou lá meu carro tá constando lá ainda rapaziada voltei aqui polícia não pode ajudar tentar pegar o carro sozinho tentar pegar o carro lá o carro lá branco opa tô desmanchando o golfe falar o cara desmanchando golfe lá qual é o meu é o gol é o golfe é o golfe ele tá desmanchando golfe ali ó correu agora é agora que o carro não anda rapaz carro não anda carro não anda sai daqui agora agora lascou agora lascou o meu lanche aqui né é acho que eu vou sair vivo daqui não hein tá vivo daqui não tá entrar no carro de novo meu deus buzinou deixa eu vazar ai meu deus deixa eu vazar corre 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 o carro tá ali rapaziada mas ele bugou eu acho que eu não não sai do lugar não tá bugado ali cara é nem o carro bugou lá embaixo é vai sair dali nunca vai mesmo não agora lascou merda hein vacilo quebra 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 E aí